Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu trouxe um cenário diferente aqui para o canal, eu tô gravando na minha mesa, na minha penteadeira improvisada, para mudar um pouquinho, né, ver como que fica a iluminação e tal, eu botei umas luzes aqui, eu acho que tá bem claro, agora dá pra ver bem, vou tentar gravar aqui para ver como é que fica, e hoje eu queria trazer para vocês algumas dicas de como você transformar uma maquiagem do seu dia a dia, que você já fez, vai trabalhar, ou você fez cedo para resolver alguma coisa, e você tem algum compromisso de noite e você não quer tirar tudo, queria trazer para vocês como fazer essa mudança do dia para a noite, e tudo que eu vou usar tá aqui nessa necessaire, eu adoro ela, eu acho um tamanho ótimo, e ela tem umas escaminhas, ela é meio holográfica, que eu acho essa necessaire assim, a minha cara, e tudo que eu preciso tá aqui, e na verdade eu até botei duas opções de como você pode fazer alguns passos, então assim, ela tem espaço ainda, ó, mas ela tá bem cheia, é algo assim, é uma necessaire tamanho padrão para você levar na sua bolsa, ou você sempre ter ali em mãos para pegar correndo quando precisar, então vambora transformar esse look. Bom, para vocês saberem o que eu já tenho aplicado, eu tô com a sobrancelha corrigida, já estou com máscara de cílios, eu tô com um pouco de blush, um pouco de corretivo, e eu tô com uma sombra cremosa aqui nos olhos. Já tem um tempinho que eu fiz essa maquiagem, se vocês quiserem ver quais produtos eu utilizei, como que eu fiz essa maquiagem, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, eu fiz um vídeo no IGTV com essa maquiagem, tá? Vou deixar meu arroba aqui embaixo, é isandermarimuniz, isa com s, muniz com z, me sigam por lá também para vocês não perderem vários conteúdos que eu solto por lá, várias fotos, várias dicas de produtos, que também eu interajo com vocês por lá, tá bom? E se você veio do meu Instagram aqui para o meu canal do YouTube, não se esquece de se inscrever também, metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal, e eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso atingir mil inscritos para começar a trabalhar mais aqui com o YouTube, então, por favor, compartilhe com os amigos, com a família, pede para todo mundo se inscrever para me ajudar aqui também, tá? E não se esquece de curtir, comentar o que você achou desse vídeo, se tiver alguma ideia para o próximo vídeo também, deixa aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou começar tirando as coisas aqui da minha necessaire para a gente fazer a mudança do dia para a noite. Uma coisa que eu sempre gostei de carregar comigo na bolsa são esses lenços removedores de oleosidade, apesar de eu ter a pele seca, se você fica muitas horas com maquiagem ou você mora num lugar muito quente, né? Como Rio de Janeiro, é sempre bom você ter isso na bolsa para dar uma retocada, principalmente na zona T. E é um produto, gente, que esse aqui meu já tem anos, ele dura muito, eles são, esse meu é da Rica, né? Eles são uns lencinhos bem fininhos, ó, que você passa assim no rosto, vai apertando, ele vai ficando mais escuro, porque ele vai removendo toda a oleosidade. Como eu não tô com oleosidade agora, porque já tem um tempinho que eu apliquei essa maquiagem, não tem esse muito tempo, não vou gastar o meu lencinho, mas esse é ótimo para carregar a bolsa, porque também ele é super fininho, ó, ele é super compacto e tem de várias marcas também. Então, depois de você tirar a oleosidade com o lencinho, eu gosto de vir com pó, ou, no meu caso que eu vou usar aqui, uma base em pó. Ela vai vir como uma correção do que já saiu de corretivo de pó, e eu trouxe aqui duas opções para vocês. Se vocês quiserem retocar o corretivo, também eu recomendo você andar com um pequenininho na bolsa. Eu tenho esse aqui da Mars, que eu amo, que ele é bem compacto, esse é o Creamy Concealer, Radiant Creamy Concealer na cor vanila, e ele é super pequenininho, ó, olha o tamanho dele numa necessaire. Ele é ótimo também para carregar, se você quiser retocar o seu corretivo também pode, mas para mim eu acho que só um pó já resolve. Então, eu trouxe como opção um pó compacto, que não tem aplicador, né, ele é só o pó, e você pode usar, levar um aplicador assim pequenininho, que aí você aplica em todo o rosto, ou, eu amo esse aqui que vive na minha bolsa e tá todo quebrado, porque, gente, ele é guerreiro, que é a base em pó da, quem disse, Berenice. A minha é na embalagem antiga, ela tá na cor 1, o produto é assim, ela tem a base em pó aqui, e embaixo ela tem um puff com compartimento. Então, é ótimo, porque já é uma coisa 2 em 1, e o puff ele fica guardadinho, não entra em contato com outras coisas e suja. O que eu gosto de fazer? Eu pego um pouquinho, principalmente aqui nas bordas, eu vou usar o espelho que vem, e eu gosto de aplicar bem aqui, como se fosse um corretivo, assim, e eu esfumo pra baixo, que aí ele fica com um acabamento bem natural. Olha a diferença já que deu a iluminada que deu no olhar. Mesma coisa do outro lado. E aí você aplica onde você achar, onde você sentir necessidade. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui no nariz, aqui ao redor da sobrancelha, e aqui mais na testa, que eu sinto que sai mais o produto que eu tiver antes. Nesse caso, eu nem tava com, tava só com corretivo, né, então eu tava com uma cobertura bem leve. Eu gosto de aplicar aqui também, ao redor do nariz, que eu tenho uma vermelhidão. E sempre vai esfumando do meio pra fora, pra ele ficar bem suave. E eu gosto muito dessa base em pó, que ela deixa um acabamento aveludado na pele. Eu já uso esse produto há anos e eu adoro ele. Eu recomendo que vocês utilizem um puffzinho, uma esponjinha dessas pra essa etapa, porque é mais fácil de você carregar na bolsa do que um pincel. Tem vários tipos de puff. Essa que vem aqui da outra, é tipo uma esponjinha mesmo. Eu tenho essa aqui da Laura Mercier, que ela é meio aveludada, que você encaixa aqui e você vai aplicando assim. E eu tenho essa outra aqui também, da Oceane, que ela é um triângulo, que ela é muito boa pra encaixar bem aqui, ó. Então tem diversos aplicadores, assim, puffs, né, que são mais aveludadinhos, que você pode utilizar. Mas esse aqui, como é grande, eu recomendo você usar um pequenininho. Olha a diferença pra carregar na bolsa, né? E o próximo passo pra retocar a maquiagem vai ser um blush, porque eu acho que faz toda a diferença, dá realmente uma acordada no look que você tá. Eu gosto muito de carregar na minha necessaire. Vou repetir isso dez vezes aqui, gente. Eu gosto muito de carregar na minha necessaire. Esse daqui, que é um blush da Benefit. Por quê? Assim como o pó da Kim de Super Denise, ele já vem com o aplicador. Então eu tenho o produto. Ó, ele ainda tem até um espelho, mas é tão pequenininho. Eu tenho um pincel, uma proteção e eu tenho um produto. Então eu não preciso carregar outro pincel na minha bolsa. Mas é isso. Esse aqui, eu só tenho esse da Benefit. Então eu só tenho essa cor pra fazer isso. Mas o que eu trouxe de opção pra vocês é levar outro blush pequenininho. Tipo esse aqui da Ruby Rose. Eles são bem similares em tamanho. E esse aqui é bem brilhante, ele é bem bonito. E carregar um mini pincel. Eu comprei esse pincel aqui há pouco tempo. Eu ainda não usei, porque eu comprei ele pra realmente deixar na bolsa. E ele é de blush. Então eu comprei justamente pros dias que eu não quiser usar aquele ali da Benefit. Eu poder carregar um outro blush. Mas com esse pincelzinho. Então eles juntos, ó. São bem compactos pra colocar nesse céu. Então eu dou essas duas opções pra vocês. E eu vou usar esse aqui, que é o que eu mais uso geralmente. Então eu vou pegar bastante aqui. E eu vou aplicar bem aqui no centro, dando uma esfumada aqui pro alto. Já que eu não vou passar nenhum contorno. E o bom dessas maquiagens de dia pra noite é pra você aproveitar o que você já tem, né? Pra você não ter que lavar o rosto, tirar tudo e refazer tudo do zero. Então eu já tô aproveitando a base de blush que eu tinha. Que era até um blush cremoso. Que até fica, potencializa o blush em pó que eu tô passando. Eu aproveitei o corretivo que eu já tinha. Realmente assim, é uma maquiagem de retorques. Pra você fazer assim, cinco minutos no banheiro do trabalho. No shopping. Pra dar já um ar de fresh, sabe? Dar um ar de que você acabou de fazer aquela maquiagem. Então, ó. Olha como ela fica com uma cor muito bonitinha. Eu amo esse blush. Ele é muito antigo. Ele é um dos primeiros blushes que eu tive na minha coleção. E eu sempre gosto de aplicar um pouquinho aqui no nariz. Se você quiser passar um iluminador, né? Pra, se você for pra uma festa, talvez pra dar mais um tchan. Tente carregar produtos miniatura. De tamanhos assim, mais práticos. Eu tenho esse mini aqui da Becca. Que é o Champagne Pop. Que ele também é ótimo pra carregar na bolsa. Porque ele é bem pequenininho. Você pode aplicar com os dedos mesmo. E eu tenho esse aqui da Almanate. Que ele é cremoso. Que ele é um tom um pouco mais claro que esse. Esse aqui é mais dourado. Esse aqui é mais um prateado com uns brilhos dourados. Eu não vou aplicar aqui. Mas são ótimas opções. E agora nos olhos. Eu vou dar apenas uma realçada assim de leve. Com pouca coisa. Você pode carregar uma sombra unitária. Brilhante. Ou uma sombra marrom. Só pra você passar no côncavo. Que também é um truque ótimo. O que eu trouxe aqui pra vocês? Eu trouxe esse trio aqui. Que ele é bem pequenininho. Bem compacto. Com um pincel que ele é mais gordinho. Ele tem bastante cerda. Você consegue esfumar com ele. Mas também consegue aplicar. Então eu gosto muito desse pincel. Que ele é meio dois em um. E eu escolhi esse trio de sombras aqui da Smashbox. Por ele ser pequenininho. A comparação de tamanho. Mas também por me dar três opções de sombra. Então o que eu vou fazer com ele? Ele tem um tom de creme. Um tom rosa. E um tom meio vinho. Mas você esfumando ele fica mais marrom. Esse tom de rosa. Sinceramente ele quase não aparece. Então eu vou usar um pouquinho desse vinho. Amarronzado aqui no côncavo. Só pra dar uma profundidade. Porque eu tô com uma sombra cremosa. Que se você até quiser. Você pode remover. Nesse caso né. Só pra tirar o excesso. Não ficar muito marcado. E eu vou passar essa sombra mais clarinha. Na pálpebra. E um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Então eu vou começar. Com essa sombra marrom vinho. Ela é meio no meio dos dois. Pegar só um pouquinho assim. Bem com a ponta. Do pincel. Dar uma batidinha. E eu vou aplicar. Aqui no côncavo. E eu recomendo vocês fazerem assim. Um movimento do côncavo. E um movimento assim. De ver aqui no cantinho externo também. Pra dar aquela completada. Olha com pouco produto. Como já deu uma diferença. Eu vou passar mais um pouquinho. Pra marcar um pouco mais. E é bom que esse pincel você aplica. E ele já esfuma. E o mesmo do outro lado. Ah, eu não falei pra vocês. Esse tri aqui da Smashbox. Ele é o Headshot. Eu não sei se ele vende ainda. Porque eu comprei ele há muito tempo atrás. Mas eu sei que existem diversos trizos assim pequenininhos. De várias marcas. Ah, e além de um potinho assim de sombra. Se você quiser você pode carregar uma sombra em stick assim também. Que é super fácil de carregar. Essa aqui a minha é da Laura Mercier. Ela é um lilás. É um roxo brilhante. Ele chama Ametitia Cor. Eu adoro. Eu tenho uma da Debalme também rosinha. Que eu uso muito. Depois de ter aplicado essa sombra mais escura no côncubo. Você dá uma limpadinha no seu pincel. Você vai usar ele de novo. Porque você só levou ele. E pega a sombra clarinha. Vou usar essa aqui creme. E eu vou aplicar em toda a pálpebra. Porque ela é um pouco cintilante também. E um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Se você estiver levando só uma sombra. Por exemplo, uma sombra marrom. Usa o iluminador para fazer essa parte. Aqui na pálpebra. E na abaixo da sobrancelha. Que também fica lindo. E até combina com o iluminador que você está passando. E uma coisa que eu gosto de fazer. Depois que eu terminar de aplicar tudo. É dar uma levantada assim nos cílios. Para eles ficarem direitinho no lugar. Porque eles podem dar uma descida por conta do pincel. Bom. E agora para finalizar a maquiagem. Eu vou aplicar um batom líquido. Com uma alta duração. Para poder durar a noite toda. O evento todo que for. E eu escolhi esse aqui da KVD. Que ele é um tom... Ele é um rosa queimado. Ele é um tom muito bonito. Muito versátil. Esse é na cor Double Dare. E ele é mini. Então também é ótimo para carregar na bolsa. Eu amo produtos miniatura. Ou assim pequenininhos. Que às vezes não é nem a versão miniatura. Às vezes é um produto pequeno mesmo. E eu amo porque você tem bastante produtos. E os produtos duram bastante ao mesmo tempo. Só que você carrega menos coisa. Você consegue aproveitar mais. Então eu vou aplicar ele. Eu estava só com o Lip Tint durante o dia. E eu vou aplicar ele aqui com vocês. E eu vou aplicar ele aqui com vocês. E essa fórmula da KVD, ela é super confortável. Depois que ela seca, ela fica bem fininha nos lábios. Você nem percebe que você está com batom. Eu gosto muito para o dia a dia mesmo. E essa cor aqui é um clássico. Se você quiser deixar um batom vermelho. Ou um batom mais nude, mais clarinho também. Vai de gosto pessoal. Eu fui no rosa para não ter erro. Porque combina com qualquer ocasião, qualquer lugar que você for. De maquiagem vai ser isso que eu fiz aqui no meu look. Para dar essa mudada do dia para a noite. Mas eu também queria recomendar para vocês mais duas coisas. Um é um spray fixador de maquiagem. Para você ficar tranquilo com a sua maquiagem. Independente das horas que você ficar na rua. Isso você pode passar. Tanto quando você terminar de se maquiar durante o dia. Para ir trabalhar. Para fazer o que for. E também para retocar. Porque ele vai fixar ainda mais. Esse meu é uma versão miniatura. Veio de brinde numa compra dessa fora. É o All Nighter da Romanticay. É um dos sprays fixadores mais conhecidos no mercado. Outra coisa que eu recomendo vocês a carregarem também na NCC. É um perfume desses Rolons. Pequenininho. Ou até uma amostra de perfume que a gente sempre ganha em compras. Esse aqui eu tenho ele Rolons. Porque ele é meu perfume favorito. Ele é o Bright Crystal da Versace. Eu tive ele grande. Eu tive ele um pequenininho. E eu comprei esse Rolons depois. Porque eu amo. Ele tem um cheiro muito suave. Mas ao mesmo tempo. É um cheiro chique sabe. E só você passando aqui assim. E aqui no pescoço. Pode passar com o próprio Rolons. Já dá. Ai o cheiro dele é muito bom. O meu já está menos da metade. E eu não consigo mais achar ele a versão grande. Fiquei bem chateada. Se alguém souber onde vende. Por favor me avisa. Porque eu quero muito comprar a versão grande dele de novo. Por enquanto eu estou só com essa aqui Rolons mesmo. E as vezes eu deixo umas amostras em algumas bolsas. Se você não for levar necessário. Então gente. Esses foram os produtos que eu usei para dar esse up na maquiagem. Mas se eu tivesse que escolher talvez três produtos só para deixar na bolsa. Se você tiver com uma bolsa pequena. Esse aqui daqui a gente diz pelo início. Porque ele já tem um espelho. Então você não precisa estar no banheiro. E ele tem o puff para aplicar. Então já ele é mega compacto e prático também. Então eu escolheria esse. O blush. Novamente um que já tem um pincel para também facilitar. E um batom. Apenas com esses três produtos você já consegue dar um up na maquiagem. Sem carregar muita coisa na sua bolsa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais rapidinho. Eu sempre falo mais rapidinho. Mas eu vou editar há tipo 20 minutos. Porque a pessoa fala muito. Mas espero que vocês tenham gostado desse look. De uma adaptação de uma maquiagem que você já estava. Eu queria muito trazer para você. Já estava na minha listinha de vídeos há tempo. Não esqueça de se inscrever no canal. De curtir esse vídeo. E também de compartilhar com seus amigos. E me diz aqui embaixo. Qual outro produto você colocaria na sua necessaire para fazer essa mudança. Tá bom? Um beijinho gente. E até a próxima.